Aviso, os vídeos a seguir foram encontrados na internet, eu não posso confirmar se são ou não reais, o meu objetivo é te dar um arrepiante entretenimento, tire suas próprias conclusões. Fala aí galera, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, seja muito bem vindo, beleza? Aqui é o Cancaçã do React, vamos reagir, analisar aqui os vídeos pessoal, comentar, fazer alguns comentários nesses vídeos aqui do canal Sem Investiga, certo? E o outro canal que a gente vai ver aqui nesse compilado é Lalo Escarlante, não conheço, Sem Investiga eu conheço, inclusive vai ser o vídeo do Lobisomem que vocês pedem tanto, muito bom aqui, já dê uma olhada aqui por cima galera, bem rápido, tá muito bom esse vídeo. E quem pediu esse vídeo foi o Ilha Sobrenatural, certo? Muito obrigado pela dica e pela sugestão do vídeo, deixe aí a sua sugestão também se você quiser, tá bom? Sem mais enrolação galera, bora pro vídeo galera, bora pro vídeo, já dei play aqui, vamos vir pra cá, ó. Aqui pessoal, ó, na câmera tá dentro, entrou lá, entrou lá. Entrou lá, entrou lá foi o Lobisomem, tá? Pra quem tá fora do contexto, é o primeiro a você investiga. O bom é que o Lobisomem, um ser mítico pessoal, ai meu Deus do céu, é um cachorro galera, tobe, eita mano, olha o bichão, olha o dentão do bicho. Não galera, se piscar o olho, aí eu tô lascado galera, porque o bicho tá cheiradão mano, parece que ele deu uma cheiradona, olha aí ó, olha aí, cheirou o pó de giz meu irmão, tá louco? Mano do céu, ó, se você olhar assim galera, sem as orelhas, parece um cachorro fofinho assim, querendo brincar. Mas quando você olha com essas orelhas aí, capetoide, né, bichônica galera, aí dá um pouquinho de medo. E esse olho também tá me, tá me deixando encanfinfado galera, um olhão desbugalhado. Se piscar galera, aí eu tô, aí galera, ô, piscou, piscou, piscou galera, piscou, é bichônico galera, tá vivo. Meu Deus galera, é bom que ele olha pra câmera né, achei bacana, porque assim, um Lobisomem nem conhece câmera ainda, mas olhou pra câmera. E o bicho tem corpo pessoal, não é só cabeça não. Meu Deus galera, não, não família, não, não galera, não, 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 vou parar esse vídeo aqui galera, olha isso. Meu irmão, se eu tô numa esquina de casa, eu venho de um bichão desse daqui meu irmão. Eu não sei se eu volto mais pro Brasil não galera, nunca mais volto. Bebe o lixo família, bebe o lixo, bebe o lixo galera. Olha o bicho aí fazendo pose pra câmera meu irmão, ele tá querendo intimidar a gente viu, nós brasileiros aqui. Tá querendo intimidar o ser humano galera meu irmão. Olha o bicho tem a barriga trincada galera, pode ver aí que tem até os gominhos ó. Você é doido meu irmão, o bicho desse é forte, faz academia e tudo. Será que é na Smart Fit galera? Mano, eu duvido eles irem pra cima agora. Vamos correr galera. Se bem que você investiga e são brabos, os caras vão pra cima mesmo até do Lúcifer né pessoal. Tem um vídeo aí que eles vão pra cima do Lúcifer né, próprio Satanás aí. Satanás que brigou com Jesus aí e tudo mais. Brigou com Deus também. Os caras foram pra cima meu irmão. Lobisoma eu não sei se eles vão ter coragem né, eu não teria pessoal. E mexe a boca galera também. Mexe a boca e tudo galera, tô encanfifado galera. Ó, ó, caraca. Tobi, é o lobisomem Tobi. Tobias, eu vou chamar de Tobias. Ó o Tobias, Tobias. Mano do céu, o bicho parece que ele cheirou pó meu irmão, cheirou pózão. Deu aquela cheiradona meu irmão. E o pelo dele é brilhante viu pessoal, talvez use até shampoo viu. Nossa, o bicho vai pra academia né galera, como é que não vai usar um shampoo? Os caras mitaram véi, conseguiram imagens do lobisomem maluco. E tem gente que duvida da existência do berrador. Tem gente, vocês acreditam galera? Que tem gente, vocês acreditam que tem gente que não acredita no berrador? Tá aí o bicho aí. Diante a câmera. Câmera preta e branca infelizmente né, que é aquela que detecta... Olha aí gente, piscou o olho ainda galera. Mano, tá muito bem, tá muito bonito esse bicho. Cheirou a câmera né, ele tá sentindo o cheiro de investigador. Lobisomem só tem raiva de duas coisas. Gato, que é o inimigo mortal dele. E investigador sobrenatural galera. É os dois, eu acho que assim, eu acho que ele não odeia mais os investigadores viu. Porque o investigador invade a casa do lobisomem e tal né. Pra botar a câmera. Imagina ele chegando na polícia né, falando ó, colocaram essa câmera aqui. Nas minhas casas, na minha casa. Enquanto eu dilacerava os frangos da vizinha. E essa música também escolheu muito bem aí viu Adriano. Deixa eu ver o Adriano né. Ó. É galera, um pelo bonito mesmo. Parece que o bicho é criado em casa galera. Criado com bife na manteiga. Quem lembra desse filme? Bife na manteiga. Ai meu Deus, agora quando vem assim galera, ó. Ah mano, ele tá saindo lá, ele tá saindo lá ó. E o bom que ele, ele não percebe o flash né galera. É bom por isso. Ó, porque o lobisomem é de épocas antigas pessoal. Naquela época antiga não existia flash nem câmera. Então ele olha pra esses flash e câmera, ele já ignora. Luz? Pra que que ele quer luz? Ele viveu a base das velas galera. É romântico. A luz de velas. Parece que ele foi lá pra trás. Prepara, deixa um gatilho aí Henrique. O tranquilizante. Oba! Vai ter, vai ter. Eu vou entrar aqui. Juninho fica na retaguarda aqui na frente. Henrique, você se posiciona do outro lado na janela. E a gente tenta encurralar lá dentro e atira nele mano. Atira nele. E é assim que você pega um lobisomem. Tranquilizante e muita, mas muita força de coragem. Força de coragem é óbvio. Se der certo não corre. Mas atira nele. E vamos ver se a gente consegue atordoar ele. E pegar ele mano. Bom bom na mãe. Olha, eu não sei vocês. Mas, porém, se eu fosse dar um tiro de tranquilizante no lobisomem, eu entregaria o tranquilizante pra quem não tá com a câmera na mão. Porque o cara tá com a câmera na mão. E com a balestra aqui, né? A besta, né? Que a gente chama de besta, balestra. Ah, que flecha com gatilho. Eu não entregaria pra ele. Até porque ele tá com a câmera na mão. Não é bom. É melhor entregar pra quem tá com as mãos livres. Vamos ver se a gente consegue atordoar ele. E pegar ele mano. Bom bom na mãe. Bom na mãe. Bom bom na mãe. Vamos na mãe, galera. É isso que você diz com a... Ai meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha a força do bichônico, galera. Olha o oião do bicho amarelado. Galera, o bicho tava só queixando. O bicho não tava saindo. Ele tava fingindo que saiu. Então ele não saiu. Ele fingiu que saiu para que as pessoas achassem que ele saiu. E olha como o bicho é inteligente. Atacou logo... Acho que foi o Adriano. Atacou o Adriano que tava com a câmera. Pô pra ele fazer essa... Essa filma... Eu tô falando, galera. Esse lobisomem quer intimidar nós aqui. Principalmente nós brasileiros. Talvez nem brasileiro ele é. Talvez ele seja de outro país e veio pra cá. Tipo pra... Pra tomar. Tocar o terror mesmo aqui. No Brasil. Pode ver. Vai levantar o cara. Vai levantar o cara. Vai levantar o cara, meu irmão. Eu não vou falar nada. Tá bom? Só sei que é isso. Vai levantar o cara. Ó. Mãe ele aqui, cara. Mãe ele aqui, ó. Mano, é a força do bicho, meu irmão. Acertou ele, mano? Acertei. Acertei, né? Opa. Que horas que eu não vi? Não, não vai. Eu não vi, galera. Ele atirando. Mas se ele disse que acertou, eu confio. Agora, será que é esse tranquilizante? É tranquilizante de chihuahua? Porque se for de chihuahua, o bicho não vai, não vai, vai, no máximo, dar uma sonequinha. Agora, se for tranquilizante de cavalo, cavalo não. Vamos tranquilizante de urso. Urso não. Tranquilizante de elefante. Tranquilizante de mamute. Aí eu acho que derruba. Bora ver. Tô vendo a lenta aí, galera. É político, família. Ó. Pá. Deu tipo um Kamehameha, assim. Um poder nele. E jogou ele pra cima. E o cara já cai desmaiado. Morto, né? Morto. Ah, tá aí ele atirando, galera. Tá aí. Eu duvidei, galera. Eu não vou mentir, não. Eu duvidei. Eu duvidei, sabe? Olha aí o bichão. Pelo bonito, meu irmão. Se fosse um cachorro, eu criava. Imagina um cachorro desse aí na sua casa. Você quer limpar o guarda-roupa atrás do guarda-roupa. Você chama o cachorro Totobis. 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 Afasta ali, Totobis. O guarda-roupa que o papai quer... Quer varrer. Deixa eu me arrepiar, mano. Brincando dessas besteiras aqui. Papai quer varrer debaixo do guarda-roupa. Era ótimo, velho. Furtado, hein, cara. É, ele anda igual um monstero humano, né, pessoal? Isso é bacana. Caiu. Pode ser um plano dele. A gente já viu que ele é muito inteligente. Tem até a casa, né? Essa casa dele foi financiada na caixa, galera. E agora, velho? Então, se fez defeito mesmo nele, a guarda-roupa pega ele, cara. Ô, muito cuidado, cara. Cuidado aí, cara, ó. A gente não sabe aí se... Ele aqui, mano. Ele aqui, velho. Eita, piu. Ô, ele apagou mesmo, cara. Ele apagou, cara. Ih, galera. Barulho de sono, galera. Parece que ele tá dormindo. Tá sonhando. Tá no primeiro sono ainda. Ô, ele apagou mesmo, cara. Cara, vamos aproveitar que ele... Ele tá acordado. Ele tá... Ele tá fazendo vagarzinho, ó. O cara... O cara chega a gagueja. Por quê, macho? É um cachorro grande que tá na frente dele, mano. Nunca ninguém viu isso no mundo. E o pessoal do CEM Investiga conseguiu, né, cara? Finalmente, né, pessoal? Ô, ele tá mexendo, cara. Ele tá mexendo, hein? Eita, galera. Eu tô tentando se arrastar aí, ó. Não tô perto, não. Ó, acho que agora apagou, mano. Cara, vamos pegar ele. Vamos amarrar ele lá na árvore. Vamos pegar ele, então, cara. Vamos levar ele pra árvore. Bora beber água aqui, porque tá engraçado o negócio. Cara, ele conseguiu acertar aí. Olha o pessoal, ó. Os caras... Tá engraçado, pessoal. Porque os caras poderiam trancar numa jaula, né? Cuidado, mano. Não, não. Vamos só amarrar ele numa árvore. Cuidado, cara. Olha aí, ó. Ele tá mexendo na boca, filho. Ô, cuidado aí, mano. Cuidado aí, ó. Vamos levar ele lá. Leva, leva, leva. Colocou a perna perto da boca do bicho. Eita, pila. Acertamos o... E o bom que ele tá sentado, né, galera, né? Na... Na árvore, né, galera? Que bom. Olha lá, mano. Ele tá levantando. Meu Deus, galera. Tá com ele. Agora vai. Eita, galera. Já estão dentro do carro. Atirou no próprio vidro. Continua, certo, galera? Antes desse vídeo terminar, vocês sabem que tem esse Lalo Escarlante. Eles foram aí no cemitério, onde tem bruxa, tá bom? É um vídeo fora, galera. E tem bruxa que faz isso mesmo, pessoal. Nessa banda aí de fora. Não sei se é Colômbia. Eu só sei que o negócio é feio. Fazem mesmo rituais bem bizarros no cemitério, certo? E aí, galera, era um vídeo ao vivo. Parece que era pro TikTok. Ao vivo no TikTok, galera. E eles capturaram. Mas antes de chegar nesse vídeo, continua. E eu vou ter esse compromisso com vocês. Eu ia pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo. Pra mim trazer já amanhã, né? Amanhã é que dia? Amanhã é quinta-feira? Já trazia pra vocês... É isso. Né? Daria pra trazer amanhã mesmo, às oito horas. Certo? Porém, galera. Já que, enfim, é melhor não pedir meta. Vai que a meta fica aberta aí. E não dobra a meta, né? Então, eu vou ter um compromisso com você que tá assistindo agora. Amanhã a gente traz a continuação desse vídeo. Certo? Tamo junto? Então, bora lá. Bora continuar. Muito massa, galera. Não precisa me ir muito perfeito. Olha o nome. Olha o nome. Eita. Eu vou ler do jeito que tá aqui, pra não dar direitos autorais. Bruja Sacrificla Alundebê Conrritual En El Cemitério Lalo Escarlate. Só bora. Ó. Tá em pé, porque eles tão ao vivo no TikTok, parece, pessoal. Ao vivo, galera. Ou é no Facebook? Pera aí, vem, vem. Passa, passa, passa. Eu vou escutar. Faz outro rio, pequenico. Faz outro rio, meu amor. Queremos suerte. Ninho. Te quero ajudar, pequeno. Ninho é criança. Ela pediu pro bebê falar... Ui. Escuta, escuta. Ui. Foi um bebê chorando. Isso é uma mulher? Uma mulher ali sentada. Por isso que ela tá raspando as pernas, ó. Depilando as pernas no cemitério, galera. É, cara. Mulher, é pra tua casa, mulher. Tem um bebê na mão. É um bebê, galera. Ah, mano. Não, não. Aí não dá, não, pessoal. Dá pra assistir um vídeo rédez desse aí, não, pessoal. Deu-me livre. Não, não, pessoal. Não dá, não. Correu. Quebrou ali o vidro. Ela tava com a long neck, pessoal, bebendo, ó. Putz, galera. Ou ela fez meia, 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 meia com as cruzes de cabeça pra baixo. Ou, se olhar de lá, do outro lado, ela fez 999 com sinal de mais, né? Ah, então se lhe caiu um sapato ao bebê, wey? Olha, wey. Que pedo, wey? Se lhe caiu um sapato ao bebê, wey? Ai, mano. Tem sapato de criança, galera. Eu não vi, pessoal, se ela tinha ou não um bebê nas mãos, certo? Não vi, galera. Ai, mano, ela quer voltar, velho. Ela quer voltar, ela tem que concluir, pessoal. Ela tem que concluir. Assim, galera, se eles forem responsáveis, eles vão desmanchar esse ritual, eu não sei, com oração, ou espatifar tudo, ou sei lá, galera, o que é que eles devem fazer. Só sei que eu, eu, no meu caso, se eu tivesse aí, eu desmancharia, pessoal. Sei lá, comprava álcool, álcool em gel, tacava álcool em gel, pra livrar mesmo do covid e tudo, certo, pessoal? Tacava álcool em gel. Era isso, pessoal. Álcool em gel e depois um pouco de fogo, né? Porque quem assistiu a série Sobrenatural sabe que o fogo resolve tudo. Vamos ver aí, pessoal. Ela correu e eles correram atrás. Mamadeira, galera, ó. Pô, galera, mamadeira, galera. Pode ser também, às vezes, né? Tipo, eu tenho um primo que ele tem 24 anos. Tem um primo que tem 24 anos que ele tomou mamadeira até hoje. Então, assim, eu não vou nem dizer. Talvez até da própria bruxa, né? Não vamos julgar ninguém, né, pessoal? Um senhor sem camisa, eu entendi. Parece que ele falou assim, é, quem tiver aí, quem for da família desse garotinho, se manifeste, por favor. Tipo, não deu nem pra ver a criança, mano. Essa mulher é destemida. Ela não tá com medo, ela. Ele tá com medo. O câmera também. Ela não tá com medo. Filmando uma parede branca, deve ser a capela, né? Defunto. Garotinho sem camisa, garotinho sem camisa, não vi. Não vi, pessoal, ó. Infelizmente. Deve ser meu óculos, pessoal. Tô sem óculos, galera. Agora, tem umas lápides aí, né, galera? Lápide não. Como é que a gente chama isso aí, hein? Parece umas casas, né, gente? Olha que lindo. Bonito, pessoal. Será que é México, Colômbia, o que é, pessoal? Comenta aí se você souber. É. Eu vi. Ela correu, passou correndo. Pode voltar o vídeo aí que você vê. Cortando? Cortando o guri? Eita, ela foi, se machucou na cruz ali. Deu a tonelada. Tô falando, mano. É álcool em gel, galera. Tá certo. Agora sim, crianças. Nunca mexam com fogo, tá bom, pessoal? Você que é meu inscrito raiz, minha inscrita raiz, mexa com fogo não. Principalmente do jeito que ela fez aí, galera. E lá, você? É, tem que destruir, galera. Agora sim. É impressionante, galera. Porque eu acho que se alguém fizesse isso aqui no cemitério do Brasil, eu acho que a gente ia ser preso, né? Porque você tá tocando fogo no negócio, né? Deve ter alguma lei que proíba isso. É, galera. E foi aí. Foi esse o vídeo. Certo, família? Muito bom, certo? Gostei demais. E minha promessa, né? De trazer amanhã, às 20 horas. Não espera a notificação do YouTube, tá? Passa aqui todo dia, às 8 horas. Tranquilo, pessoal. Então, apoia aí o canal. Motiva aí o canal deixando o like, tá? Motiva deixando um likezinho aí. Tamo junto, tá bom? Até amanhã. Vamos continuar a ver a saga do lobisomem. E amanhã a gente vê o que é que a gente traz no compilado STL, certo? Encerrando o vídeo por aqui. Até amanhã, às 20 horas, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Até mais. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.